Olá, nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira, bem-vindo, obrigado pela atenção desde já. Lembrando que a programação aqui da TV Comunitária de Belo Horizonte é também acessível via internet. O seguinte endereço, www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Há oito anos atrás, dia 20 de novembro de 2004, dia de zumbi dos Palmares, dia da consciência negra, para a dor de muita gente, aconteceu no Vale de Arquitonha, no município de Felisburgo, o massacre dos sem-terras de Felisburgo. Cinco cem-terras foram assassinados e outros treze ficaram feridos e a maior parte do acampamento Terra Prometida foi destruído, incendiado. Hoje nós estamos aqui com alegria, recebendo aqui no Palavra Ética, a Joselane Gomes Soares. Bem-vinda, Josi. Muito obrigada, pra ver. Joselane, você não estava lá, mas você viveu no acampamento Terra Prometida, não foi? Eu vivi lá, acampei, né, inicialmente, fiquei um período de um ano lá e vim pra Belo Horizonte. E sua família continuou lá? Minha mãe, meu pai, a minha irmã, as minhas irmãs, duas irmãs moram lá no acampamento. Inclusive, seu pai levou tiro no dia do massacre? Levou dois tiros. Levou dois tiros lá. Então, bem-vindo aqui, tá? Antônio Assis de Oliveira, do Vale de Aquitinhonha, militante do MST. Você era da coordenação do MST na região. Na época lá, né? Exatamente. Hoje você está estudando, né? Estudando. Continuo estudando. Beleza, já fazendo o quê? Agora mestrado em educação. Educação, na faculdade de educação FMG? Pela UFMG. Beleza. Josi, você não estava lá, mas seu pai estava lá, que levou dois tiros, né? Sua mãe e sua família estavam lá, inclusive a sua irmã, a Maíra, que em outro programa que escreveu que ela estava lá no meio do calor lá do massacre, né? O que que você ouviu, estando fora, a partir de Belo Horizonte, o que que você acha que é importante dizer para o povo que nos assiste? Quando ocorreu o massacre, né? A minha mãe não estava lá também. Ela estava participando de uma outra reunião do MST na região, lá em Aquitinhonha. E eles ligaram pra ela avisando, né? Sobre o massacre. Comunicaram pra ela. E as notícias começaram a chegar em Belo Horizonte, assim, fora de proporção mesmo. Matou dez, matou quinze e umas coisas absurdas e contando a situação, porque realmente foi muito desesperador. Então eu fiquei desesperada, literalmente. Quando eu soube que meu pai tinha sido baleado, soube que Maíra, minha irmã, estava lá na época com doze anos. E aí depois foi, as informações mais corretas foram chegando, a minha mãe, ela ligou e avisou da situação. Que outra criança com doze anos tinha levado um tiro no olho. E aí a minha mãe ligou e contou mesmo o que tinha acontecido. Minha mãe era uma das que também era perseguida. Na época teve muita sorte de não estar no acampamento. Inclusive a primeira barraca... Se tivesse lá, provavelmente teria sido assassinada. Teria sido, sim. Porque a primeira barraca que eles queimaram foi a barraca dela, tanto era a vontade mesmo. O nome da sua mãe? Maria. Maria Gomes. Maria Gomes. Ela estava escondida dentro da barraca. Então a intenção era queimar ela viva mesmo. E gritava o nome dela quando jogaram a gasolina na barraca, segundo as informações das pessoas que estavam. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Na época eu morava em Vespasiano, num sítio com o meu esposo, o meu filho. E eu não sabia o que fazer. Era muito desesperador. Muito desesperador mesmo. Josi, depois comprovou-se que então mataram cinco, né? Isso, mataram cinco. Foi o Miguel? O Miguel, o Iraguiá, o Francisco, o Juvenal. E o Joaquim. E o Joaquim. O Iraguiá, inclusive, é um colega de infância meu. Era um colega de infância de uma comunidade que a gente morava lá, comunidade rural. E ele era um amigo de infância. Na época ele estava com 23 anos, né? Era um garoto. Ele, inclusive, ia ser pai, né? A namorada dele estava grávida na época. E agora está um lindo garoto lá. E ela estava grávida na época. Ele morreu sem poder nem ter visto o filho dele. E, Josi, e aí queimaram a maior parte do acampamento também, né? Queimou mais de 30 barracas lá. Inclusive a barraca da escola, né? Queimou a escola. Queimou muitas barracas. Queimaram tudo, todos os pertences, né? A gente ficou sem documentos, sem foto de família. Sem nada, sem lembranças. E foi assim... Queimaram... Foram para destruir o acampamento. A intenção deles era desmobilizar, né? Desmotivar as pessoas que se encontravam lá no acampamento. O que não aconteceu. E, de fato, né? As pessoas, elas criaram uma força, né? Em virtude também da morte dos companheiros, é uma forma de honrar o fato deles terem pagado com a vida. Uma luta simples, né? Uma luta pela dignidade, pela justiça. E nada mais do que eles queriam o direito de produzir. Lá já estava... Era uma produção muito bonita. Já tinha roça, o pessoal estava produzindo. Estava tendo escola no acampamento, os adultos sendo alfabetizados. Então, nada mais do que a justiça, a dignidade. E a intenção do fazendeiro, do Adriano Chafique, era desmotivar essas pessoas. E foi o fato que não aconteceu, oito anos depois, teve uma injustiça, impunidade, né? Porque o Adriano Chafique continua... Continua solto, livre. Não foi julgado, os jagunços também livres. Um até já morreu, né? Isso, um até morreu. Outros ameaçam, assim, cara a cara, encontram o pessoal na cidade, ameaçam mesmo, riem, né? Das pessoas, da situação, mas independente disso, o pessoal está lá, está firme, forte e está esperando, está confiante que o Adriano Chafique, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado pelo que ele cometeu. Aliás, esperando que agora, já está marcado, até que enfim, né? Até que enfim. Dia 17 de janeiro de 2013, está marcado para iniciar aqui em Belo Horizonte, porque conseguimos também desaforar o processo de lá para cá, não foi, Antônio? Não, a comarca de Felisburgo é Jequitonha, mas em função da situação política e da influência que esses fazendeiros da região têm na região e na comarca, nós fizemos uma mobilização com a intensidade para que fosse desaforado esse processo, para que o julgamento acontecesse em Belo Horizonte. Na esperança que ele seja realmente justo, né? E que a influência não seja, que não seja influenciado por conta do poderio, que é o coronelismo que ainda permanece e prevalece na região do Jequitonha, sobretudo nessa micro região. Antônio, na época você não estava lá no dia do massacre, né? Eu cheguei à noite, na noite após o massacre. Dia 20 de novembro de 2004, à noite você chegou após o massacre. Você estava na coordenação regional do MST, né? Exatamente. Conta para nós um pouquinho, para refrescar a memória de quem ouviu pouco lá, as principais informações. O acampamento foi montado a partir de... Acampamento Terra Prometida, né? Acampamento Terra Prometida, no município de Felisburgo, a partir da demanda que apareceu para o MST nessa região e nesse município. Foi a partir do sindicato que já organizava, já tinha vínculo com famílias de trabalhadores, inclusive muitos que foram expulsos pelo Adriano Chafique. Uma curiosidade, foi o primeiro acampamento a ser feito no município? No município, sim. Então, era a primeira vez que estava sendo questionado o poderio do coroneliz, do latifundio ali. Já havia sido tentado. Havia... Tentativas. Tentativas. O sindicato tentou mobilizar e organizar, mas em função dessa pressão dos fazendeiros, que já ameaçavam e prometiam fazer e depois cumpriram com o que prometiam, o sindicato recuou, desmobilizou... O sindicato dos trabalhadores rurais. Rurais de Felisburgo. Desmobilizou as famílias, mas com o MST aproximando lá da região, já em Jequitonha e Joaíma, com algumas ações e ocupações nesses municípios. Então, foi convidado a fazer reuniões e mobilizar essas famílias para depois fazer o acampamento que aconteceu na fazenda Nova Alegria, do fazendeiro Adriano Chafique. Aí teve uns dois anos de acampamento, de ameaças e aí veio o massacre. Depois do acampamento, então, dois anos e sempre com ameaças e várias ameaças foram feitas pelos coordenadores, mas também pelo MST e parceiros, inclusive a CPT, feito boletins de ocorrência, que depois foram encaminhadas... Feito denúncias das ameaças que estavam acontecendo, né? Exatamente. As denúncias foram depois encaminhadas ao Ministério Público Estadual, porque já eram anunciados esse massacre que já estava sendo anunciado há um tempo pelo fazendeiro. Mas nem assim foi possível evitar. A justiça não quis ligar para isso. Bom, Antônio, como é que se explica? Vocês passaram oito anos, não teve ainda esse julgamento. O Adriano Chafique parece que é réu confesso no processo, não é? Exatamente. Vários testemunhos dizem que ele foi visto lá no meio, né? No dia do massacre, no local. Um número grande de jagunas, parece que são uns dezoito, não era? Dezoito pessoas. A polícia não fez um pente fino lá, o delegado não fez o relatório, não encontrou um monte de armas, inclusive, faz até nota fiscal. Como é que você explica não ter acontecido ainda esse julgamento? Assim que aconteceu o massacre, então, acharam, em um determinado local da fazenda, as armas, notas fiscais das munições compradas para esse fim. E, então, por conta de toda a conversa que já tinha sido, aconteceu aquela mobilização posterior. E o Adriano foi preso em São Paulo, já fugindo da região. Assim que foi preso, também depois foi solto. Mas depois voltou a ser preso com outro habeas corpus, voltou a ser solto novamente. De lá para cá, nunca mais depois. Isso foi, sei lá, seis primeiros meses depois do massacre. E de lá para cá, nunca mais, não se ouve falar mais de prisão, de pedido, de... Um jagunço já morreu. Um jagunço morreu. Os outros estão soltos. Os outros estão soltos, inclusive fazendo ameaças, outras ameaças. E essa é a injustiça e que a gente espera iniciar a justiça sendo cumprida, feita, agora a partir do julgamento, dia 17 de janeiro, em Belo Horizonte. 17 de janeiro de 2013, né? De 2013. Para começar o julgamento do Adriano. Dos jagunços ainda não, né? Ainda não. Antônio, o Adriano Chafique, que é réu, confesso, arrolado como mandante do massacre. E os jagunços? Essa pergunta para você e para você também, Júlio. Vocês acreditam que são os únicos culpados? Ou tem outros responsáveis por essa coisa horrorosa, né? Por esse massacre? Vários outros responsáveis, em vários aspectos. O prefeito, daquela época, do município, acolheu os jagunços, oferecendo comida para os jagunços. Significa que ele sabia do que estava acontecendo, não antecipou, não apoiou. Apoiou. Nós culpamos o INCRA e o governo federal por não ter viabilizado o processo de desapropriação daquela fazenda, que, aliás, são mais de 500 hectares de terra devoluta, que são identificados pelo ITER, o órgão aqui do Estado que identifica terra devolutas. E também não foi feito nenhum procedimento para adquirir essa terra, para também já ir evitando esse tipo de massacre que já estava anunciado. Então, e responsabilidade do governo federal e também do governo estadual? E também do governo estadual e do governo municipal, quando o prefeito acolheu e deu suporte para os assassinos, os jagunços. Ok. Antônio e José, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Joselane Gomes Soares, que é militante do MST, viveu no acampamento Terra Prometida, lá em Felizburgo, no dia do massacre, ela não estava lá, mas a família estava, inclusive o pai, José Maria, levou dois tiros, né? E estamos entrevistando também Antanuel Assis de Oliveira, militante do MST, hoje fazendo mestrada em pedagogia na Faculdade de Educação da UFMG e que, na época, era da coordenação regional do MST no Valde de Aquitinhonha. Estamos aqui resgatando a memória do massacre de Felizburgo, de Felizburgo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar, quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir Socorro, alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Por favor, uma ajuda pequena Qualquer coisa que se faça Um aviso, um telefonema Socorro, alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, o segundo bloco. Hoje estamos entrevistando Joselane Gomes Soares, a Josi, que é militante do MST. Viveu no acampamento Terra Prometida, mas saiu um pouco antes do dia do massacre. Mas o pai, a mãe, a barraca da sua família, da Eni e do Zé Maria, foi a primeira a ser queimada lá no massacre. Estamos entrevistando também o Antônio Assis de Oliveira, que é militante do MST. Hoje, mestrando em pedagogia na Faculdade de Educação da UFMG. E na época, oito anos atrás, o Antônio Assis Oliveira era coordenador regional do MST no Vale do Jequitinhonha. Antônio, no final do primeiro bloco, eu tinha te perguntado se além do Adriano Chafique, que é, eu confesso, considerado mandante do massacre e dos 18 jaguns que participaram lá, se tem outros responsáveis, né? Você falava que prefeito, governador, governo federal também é cúmplices com o responsável. Tem outros responsáveis ainda? Eu poderia mencionar a polícia, que ou não atendia as solicitações das famílias quando chamavam, quando eram chamados para fazer ocorrências, e eles minimizavam para essas famílias a ameaça, que não seria necessário fazer ocorrência, então foi também... Às vezes se furtava fazer os boletins de ocorrência? Fazer o boletim de ocorrência. Algumas vezes eles eram chamados pelas famílias... Registrar as ameaças. Registrar as ameaças e eles não faziam isso. E... O coronelismo. É forte na região ali? O coronelismo muito forte, eles têm uma articulação que, para manter o domínio político local, a prefeitura, quando há uma pressão maior e eles perdem a prefeitura, logo eles se rearticulam e recebem de volta e pegam de volta, como aconteceu agora. O mesmo grupo que dominava o poder político local na época do massacre, está de volta à prefeitura agora, a partir dessas últimas eleições. Isso significa que as famílias de trabalhadores estão correndo riscos, sérios riscos, por conta de ter que conviver e não aceitar essa dominação, imposição dos fazendeiros daquela região. O coronelismo antigo, arcaico daquela região. Josi, e agora que foi anunciado que o julgamento do Adriano Chapique vai começar dia 17 de janeiro de 2013, essa notícia lá, você tem ouvido se isso está assim, tem gente recrudescendo ameaças por causa? Olha, dependendo do resultado do julgamento, vai acontecer? Isso, é o que a gente tem ouvido muito, né? Que eles já estão ameaçando, né? O curioso aí que foi falado, que é realmente esse grupo político, né? O coronelismo, a dominação lá, ela é muito grande. É um poder imenso, é um poder político, é um poder de terra, um poder de dinheiro, é um poder dos fazendeiros da região. Ele é muito antigo. E agora, com o julgamento, a ameaça é, se o Adriano for condenado, vai haver a chacina. Se o Adriano não for condenado, vai expulsar o pessoal. Então, de qualquer forma, a ameaça... A ameaça dos dois jeitos. Dos dois jeitos. As pessoas, elas continuam, né? Agora, ficam com medo mesmo, porque quando ocorreu a chacina, eram essas mesmas ameaças e as pessoas, a gente não acreditava que, de fato, isso fosse acontecer realmente, devido à constância das ameaças. Então, é o que está acontecendo novamente. Eu fico aqui em BH, a Maíra está aqui comigo hoje, estudando. Então, a gente fica com o coração na mão mesmo, com medo de que isso ocorra novamente. Então, o MST está se organizando no Estado, em nível estadual, em nível regional, estadual, em nível do Brasil mesmo, e até buscando apoios internacionais para mostrar esse fato, tentar a condenação do Adriano e dar o máximo de apoio possível para as famílias que estão lá, para mostrar que elas não estão desamparadas. Então, tem vários apoiadores do MST que estão junto com o pessoal mesmo, mostrando força mesmo, dando força para o pessoal lá, para continuar firme aí, aguardar o dia 17, ocorrendo aí algumas articulações do MST aqui no Estado, e como eu falei, a nível do Brasil mesmo, na tentativa de buscar o máximo de apoio possível da sociedade, das pessoas, para que a gente possa ter a justiça mesmo para esse caso, esse fato lá. Ok, Josi. Antônio, parece que olhando assim da perspectiva do Adriano Chafique e dos Jagunços, parece que a ideia era assim, ou o plano, assim, vamos apertar com essa turma, matar uns e eles vão fugir, nós vamos acabar com esse acampamento aqui, e esse trem vai ficar impune e tudo. Mas aconteceu que, alguns dias depois, inclusive é uma cena que eu nunca esqueço, uma irmã, sua Kelly, que era professora, adolescente, professor na época lá, saiu a entrevista dela em uma TV a nível nacional e no jornal, e ela dizendo assim, nós vamos voltar e vamos reconstruir a escola e reconstruir o acampamento. Isso aconteceu, já se passaram oito anos, como é que está a situação lá? Isso aconteceu, assim que aconteceu o massacre, daí a dificuldade para prestar socorro aos feridos que ficou, mas aí o MST e a sociedade daquela região conseguiu dar apoio a essas famílias para voltar para lá, reergueu o acampamento, porque foram mais de 30 barracas que foram queimadas e com tudo o que tinha dentro, isso significa uma perda muito grande para essas famílias, mas reergueu e retomou toda a organização, a produção, animais que foram mortos, roças que tiveram a cerca cortada para o gado, e aí o gado foi colocado dentro dessas roças, perderam plantação com isso, e aí conseguimos nos organizar para dar o mínimo de apoio para essas famílias lá desse acampamento. E aí foi rodando, depois chegou num ponto que o MST ocupou, inclusive, a sede da fazenda, foi? Isso. E pressionando e cobrando a desapropriação em função do massacre que aconteceu, mas também por questões, outras questões, no caso, conflito ambiental, que já era identificado naquela época, e daí saiu o decreto de desapropriação por conflito ambiental. Decreto do presidente Lula. Do presidente Lula, assinado pelo presidente Lula. Curioso isso, que o decreto foi por crime ambiental e não pelo massacre, né? É preciso dizer isso, que o governo federal, ele se omite diante dessas situações, e embora ocorra vários massacres e várias mortes de trabalhadores e trabalhadoras e apoiadores, as fazendas não são desapropriadas pela questão do massacre, do conflito social estabelecido naquela área. No caso de Felisburgo, não foi desapropriado para não abrir precedente para desapropriar outras fazendas na mesma situação daquela. Aí eles acharam o mecanismo, que era conflito ambiental, o governo Lula assinou o decreto, mas isso não... Que eles já tinham devastado, o Adriano Chafique já tinha devastado a fazenda... É uma região de Mata Atlântica e eles não fizeram caso da Mata Atlântica e desmataram toda a fazenda, e isso foi registrado também, assim que o Sem Terra, porque nós preservamos o meio ambiente, e eles nunca fizeram caso disso. Aí foi assinado o decreto, então, a partir desse conflito ambiental. Mas também não significa que a fazenda foi desapropriada e entregue às famílias do Sem Terra, que ainda estão lá. Porque depois o Poder Judiciário impugnou o decreto de desapropriação, e aí o trem está... Parou. Impugnado, né? Impugnado. E aí, mas o MST, os acampados, ocuparam a sede da fazenda, e vocês conseguiram expulsar o gado da fazenda? Conseguimos, dentro de um processo articulado, com a polícia, inclusive, de tirar tudo que era de pertences do fazendeiro, os seus funcionários... Do Adriano Chafique. Do fazendeiro Adriano Chafique. Os seus funcionários, os seus bens, o que tinha dentro da sede das suas casas, o gado contado e entregue, e aí as famílias que moravam na fazenda se apossaram, então, daquelas estruturas, que eram sedes e casas. Hoje, algumas funcionam como espaços coletivos, rádio comunitária, tem uma que é para servir de telecentro para a comunidade, uma outra funciona como escola, e então foram destinados para fins sociais para a comunidade, para atender toda a comunidade. E hoje, nesse espaço da fazenda, não tem nenhuma atividade do fazendeiro Adriano Chafique, muito pelo contrário. As famílias destinaram isso, além da produção, que é muito importante. Aliás, como é que é isso? Conta aí, porque o povo parece que tinha uns poderosos, tinha tanta raiva do MST, e hoje o MST e os acampados estão ajudando a alimentar o povo de Felisburgo? A principal comunidade que abastece a feira, o mercado municipal de Felisburgo, que é a feira aberta de lá... Feira Semanal. Feira Semanal. É o acampamento Terra Prometida, esse que é resistente desde o massacre de Felisburgo. Diz que tem uma história lá, José, que o povo já fica esperando, vamos esperar o caminhão e os ônibus do povo do Sem Terra do acampamento. É, e por quê? Porque é uma alimentação de qualidade, o Sem Terra. O MST é contra agrotóxico, esses envenenamentos, então é uma alimentação saudável, de qualidade. Na linha da agroecologia. Ecologia. É, no lugar, né, do gado, do desmatamento, lá agora tem plantações. Hortaliças, cereais. É, produz de tudo, né, uma terra muito boa, então é uma produção muito farta. E o pessoal da cidade que, inicialmente, criticou muito, né, o MST, o acampamento, o Baderneiro... Hoje já se beneficia com a luta do MST. A luta do MST, é uma produção muito ativa e todo final de semana, a feira, acontece o principal abastecimento da cidade, ela ocorre pelo pessoal do acampamento mesmo. Ok. Para além dessa produção agrícola, tem também escolas funcionando tanto para as crianças quanto para os adultos de alfabetização de jovens e adultos no acampamento. Uma rádio comunitária que funciona dentro do acampamento. Outras tentativas já foram feitas, mas várias oficinas de capacitação. Tem uma farinheira, produção de farinha, aliás, duas farinheiras. E produção diversificada de produtos e daí de beneficiamento de milho, eles conseguem fazer pamonha, mingau para vender. Mel. Mel. E depois também, eu participei do sétimo dia da celebração lá do massacre e de lá, junto com o Padre Ernesto e o Alvimar da CPT, nós fomos direto para o Norte de Minas, lá no Rio Pardo, onde havia campesina, MST, CPT, MPA, CA, estava fazendo, ocupando lá um grande latifúndio, uns 6 mil hectares, que eram terras devolutas. E chegamos lá, fomos celebrar, qual o nome? Nós escolhemos o nome aqui para o acampamento, o acampamento Másteres de Felisburgo. Então, além dessa produção toda lá, está sendo um exemplo de luta também para Minas Gerais e para o Brasil, né? Exatamente. Tem uma organização da juventude, que eles estão agora constituindo um grupo de teatro e fazendo apresentações, já estão todos bem estruturados. E que é importante destacar isso, que embora essa tentativa e vários jovens saíram de lá, mesmo do município, por conta das dificuldades que tem, para buscar estudo, que é o caso da Joselane, que é o caso da irmã dela também, que vieram para Belo Horizonte. Mas os que continuam lá, continuam organizados, mobilizados, esperando que justiça seja feita, que essa fazenda seja, de fato, entregue oficialmente para essas famílias que produzem, que vivem dessa terra. E a data está marcada agora, 17 de janeiro de 2013, né? Nós, do MST, queremos convocar toda a sociedade a se mobilizar e cobrar a justiça para as famílias de Felisburgo. Ok, Antônio El, Assis de Oliveira, obrigadão de coração. Joselane Gomes Soares, obrigadão de coração. Muito obrigado. E que justiça seja feita para que a reforma agrária continue trazendo vida e dignidade para muita gente. Muito obrigado. Obrigadão a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com sua atenção. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode ir lá procurar, por exemplo, em www.mst.org.br. Mst.org.br. Que a justiça aconteça. Obrigadão de coração e até o próximo programa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti